Pequenas viagens, na cidade paulista de Ludóia. Hoje vamos fazer trekking, no Morro do Mosquito. Nesse ponto de vista, tem uma imagem belíssima, do alto da serra, que fica em Serra Negra. Chegamos naquelas torres de energia, que havia avistados lá de baixo, mas ainda não é a vista, do mirante principal. Agora temos, uma vista total da cidade de Ludóia. Essa é a entrada que subimos, acompanhem ela pelos morões da cerca. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Esses são os prédios, da cidade de Águas de Ludóia, que ficam no alto da serra. Águas de Ludóia é considerada uma das cidades mais altas da região, só perde para Serra Negra. Música Música Esse é o mirante principal, que fica ao lado da estrada. Sua altitude é de 1.070 metros. Lembro que a cidade de Ludóia, fica em torno de 700 metros. Realmente a vista daqui do mirante, compensa todo o esforço em caminhar e subir, quase 400 metros de altitude. Música Encerramos esse vídeo, e no próximo, vamos subir até os 1.150 metros, e apresentar as paisagens de lá. Música Muito obrigado, continuando o próximo vídeo. Música 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 Música